Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você já sabe, está aqui sempre falando de temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia, que informam, orientam e que também edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês a cada dia aqui, reforçando aquilo que a gente faz, participando com comentários, sugerindo temas e confirmando a principal questão, confirmando que o que a gente faz aqui abençoa a sua vida. Isso pra gente é a coisa mais importante, porque, na verdade, essa é a nossa missão, abençoar vidas. E se nós temos a sua confirmação de que estamos atingindo esse objetivo, aí isso faz toda a diferença, não é verdade? Que a gente possa continuar nessa trilha, sempre trazendo temas que, além de informar, possam abençoar você. Muitíssimo obrigada, de verdade, pela companhia de todos vocês. E o meu agradecimento sempre, contínuo e especial para aqueles que, além de nos acompanharem no nosso dia a dia, têm um olhar especial para aquilo que a gente faz aqui na Boas Novas e oram pela Boas Novas, contribuem financeiramente para que nós possamos dar conta dos nossos desafios a cada dia. Que Deus abençoe você, querido semeador de Boas Novas, que ele possa atender os desejos do teu coração, te cobrir de graça, de misericórdia, mas, principalmente, manter acesa essa chama de semear no Reino de Deus. E eu não estou falando de semear na Boas Novas, não, viu? Estou falando de semear no Reino de Deus. Onde quer que você semeie, que o Senhor possa te abençoar, Ele possa te honrar e possa te fazer perceber sempre que esse caminho é parte da nossa missão, missão que Ele mesmo deixou aqui para cada um de nós, não é mesmo? E a todos vocês que nos acompanham, saibam que a gente também ora por vocês, para que o Senhor possa proteger, guardar, abençoar e prosperar a vida de todos vocês, de todos nós, na verdade, não é mesmo? Obrigadíssima pela sua companhia e audiência aqui no Cabeça para Cima. Nós vamos trazer para você hoje um tema, nós falamos sobre ele na semana passada, mas falamos sobre aposentadoria previdenciária de uma maneira geral. Essa semana, hoje, a gente vai falar sobre aposentadoria de servidores públicos, porque, na verdade, nos últimos anos, as regras que regem a aposentadoria de servidores públicos, elas se tornaram um verdadeiro enigma para a grande maioria do pessoal que trabalha nesse segmento. Afirma-se que a complexidade é tamanha que mesmo especialistas da área jurídica e também da área previdenciária, às vezes, têm dúvidas sobre a matéria. Por isso mesmo, no programa de hoje, a gente quer conversar sobre esse tema. Trouxemos aqui especialistas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre aposentadoria de servidores públicos. Começamos com o nosso informativo. As aposentadorias do serviço público são regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal e se dividem basicamente em quatro modalidades. Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, por invalidez e compulsória. Para as aposentadorias por tempo de contribuição e idade, exige-se um tempo mínimo de 10 anos de serviço público e 5 no cargo em que se der a aposentação. Além disso, no primeiro caso, exige-se 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, com exigência de idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. O funcionário do setor público acaba tendo vantagem na hora da aposentadoria em relação a quem se aposenta pelo INSS. Ao contrário do segurado da Previdência Social, quem recebe média dos 80% maiores salários de contribuição e é punido com a aplicação do fator previdenciário, que corrói sua renda em torno de 30%, o valor mensal do benefício do funcionário público é igual ao do último salário recebido e sobre o qual foi recolhida a contribuição. Pois é, né? Já um monte de detalhes aí sobre a aposentadoria de servidores públicos e a gente quer entender um pouco mais sobre isso, entender as diferenças e, na verdade, entender as dificuldades que esses servidores também enfrentam no seu dia a dia para que possam usufruir da sua aposentadoria. É um tema hoje que é dos mais complexos no nosso país porque a aposentadoria, seja qual for o segmento, parece que virou um grande vilão. Como é que a gente faz? Afinal de contas, todos nós caminhamos para lá. Não é mesmo? A aposentadoria de servidores públicos é o nosso tema de hoje e para falar sobre ele. Tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio o Fernando Pestana, ele que é professor de Direito Previdenciário. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigado, Celeste. Um especialista que a gente sabe que vai trazer informações bacanas. É isso mesmo. Estamos aqui para ajudar. Que pudermos. Obrigadíssimo. Por voltar aqui tão rapidamente, viu? Também conosco o Diogo Soares Leite. Diogo que é coordenador na área de benefícios da Rio Previdência. Obrigada também por voltar aqui. Imagina, obrigado mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos contribuindo o que for possível. Isso é a Rio Previdência que é basicamente voltada para essa área de servidores públicos. Perfeito, servidores públicos estaduais. Estaduais, estaduais. Perfeito. E olha, completa o nosso time de hoje o Fábio Souza, ele que é juiz federal titular da segunda vara de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Obrigada por voltar aqui no Cabeça para Cima também, né? Embora um pouquinho mais de tempo, mas voltando aqui com a gente. Sim, é sempre um prazer participar desses debates tão importantes. Isso aí, isso aí. Muito obrigada mesmo. Então, gente, essa questão de aposentadoria de servidores públicos é mesmo um assunto assim tão complexo? E por que ele se torna tão complexo? Se me permitirem, eu levanto a bola para vocês. Chuta, claro. Eu entendo que a gente tem servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Do Executivo, a sua grande maioria, eles recebem vencimentos e gratificação. As gratificações não são incorporadas totalmente na hora de se aposentar. Então, quando ele vai chegando à idade avançada para se aposentar, ele prefere continuar no seu serviço público até os 70 anos, que agora é 75, com a PEC da Bengala chamada, né? Que seria a compulsória que a gente apelidou de expulsória, né? Já chegou, sai, deixa a vaga para outro. Mas ele não sai com salário integral no Executivo. No Legislativo e no Judiciário já alcança. Até porque o Judiciário recebe subsídio, não recebe vencimento. E o Militar recebe soldo, não recebe vencimento. Então, ele também sai com a integral. É, já vi que é complexo mesmo. É, é verdade. É complexo mesmo. Inclusive, ao longo do tempo, esse tema, né? A Previdência, ela vem sofrendo emendas, regras de transição, que realmente dificultam muito o entendimento pleno do assunto. Dificulta, assim, no geral, ou via de regra, o servidor público estadual, por exemplo, ele consegue... Mas você já falou, né? Mesmo sendo servidor público estadual, a gente já tem três níveis aí diferenciados, que é o jurídico, o legislativo e o... O Judiciário. É, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É, e para cada um deles tem regras distintas. Tem, tem, não, são as mesmas. Tem regras distintas, tem algumas que são análogas a todos eles. E é complexo mesmo, essa confusão. Na verdade, é... Bate tudo na mesa do doutor Fábio. É, e me parece que realmente a complexidade vem das inúmeras mudanças que ocorreram ao longo do tempo, né? Mas me parece que também o sistema vem buscando tornar essa aposentadoria mais simples. Nós ainda vivemos uma teia repleta de regras por conta dessas mudanças. Porque imagine só que ao longo do tempo nós passamos de um sistema que era... Enxergava a aposentadoria basicamente como um prêmio para o servidor, que muitas vezes não precisava contribuir para ter essa aposentadoria, para um sistema que passou a ser, que a gente chama de contributivo, que na verdade depende dessas contribuições. E eu diria que é a questão tão complexa que hoje você encontra servidores que realmente conseguem se aposentar com base na última remuneração. Mas também ao mesmo tempo há servidores que ingressam hoje no serviço público e que tem um sistema de proteção previdenciária pior do que o do regime geral, do INSS. Então quem ingressa hoje no sistema de previdência tem regras muito parecidas com a do INSS, em alguns pontos, inclusive limitação de valor ao mesmo teto, né? Se você for servidor federal, servidor do estado do Rio de Janeiro. E por outro lado, ainda há pessoas que entraram quando as regras do jogo eram outras. Então que ainda tem a aposentadoria calculada com integralidade. Fica valendo o que é... Quando entra uma nova lei, por exemplo, assim, né? Quando tem uma mudança no processo de aposentadoria, a partir de que momento que muda, que as regras mudam? Quando é que passa a valer? Só para quem começa a contribuir dentro dessas novas regras? Para alguém que já está há seis anos contribuindo pelas regras passadas, como é que é esse jogo, né? A gente vai ter que explicar duas coisas, né? Que é o direito adquirido e a expectativa de direito. Então, o direito adquirido é quando a pessoa já é um aposentado ou um pensionista, né? Então, vem uma emenda à Constituição ou uma lei que vem regulamentando alguma coisa, essa pessoa não vai ser atingida, porque ela já está em gozo desse benefício. Isso é uma coisa. A outra coisa é a expectativa de direito. E até me corrija se estiver errado, mas a expectativa de direito para um leigo é você não tem direito a nada, né? Por isso que o nome é expectativa de direito. Então, o que acontece? Essas regras, elas vêm e podem mudar. Quando você está no meio do jogo, ela pode mudar para você, ela pode atingir a sua vida. Então, mudou uma regra de aposentadoria, as pessoas que estão na vida laboral, elas vão sofrer. Claro que, e daí o nome expectativa, né? A pessoa que está mais perto, mais perto de se aposentar, nesse caso nosso aqui, ela, historicamente, não só no Brasil como no mundo, as regras são mais, trazem umas regras de transição para elas, né? Para suavizar esse impacto na vida delas. As pessoas que estão mais distantes de se aposentar, elas não tinham expectativa nenhuma naquele momento de se aposentar. Elas acabaram de ingressar no serviço público, que é o tema. Então, para elas, as emendas, leis, normas, elas vêm e alteram a vida delas, com certeza. É, a minha pergunta, ela transita por aí, né? Então, dentro do âmbito da expectativa do direito, né? De quem fica na expectativa do direito. Porque, assim, quanto mais perto, mas quão mais perto? Uma pessoa que, vamos dizer, ela se aposenta com... Agora, qual é a idade mínima para aposentadoria? No serviço público, 60 anos, mulher, 65 anos. 60, 65. Então, vamos lá. Uma mulher, já que sou eu que estou falando. Uma mulher, 60 anos. Não, mas há uma lei, não é isso, Fábio? É, 60 para o homem e 55 para a mulher. 55 para a mulher, porque tem uma lei anterior. Porque é tanta lei que a gente... Vai mudando a gente... Então, vamos passar a régua aqui, para não confundir, porque é muito detalhe. É uma pessoa que pode se aposentar aos 60 anos, ok? Ela pode se aposentar aos 60 anos, mas ela está aí na metade da jornada... Veja só. Na metade da jornada... Perdeu. Ela perdeu. Se mudar a regra, porque ela está distante do... Do ponto final. E se faltarem só 10 anos? Perdeu também. Depende da categoria, talvez. As regras são assim, basicamente assim. Mudou a lei, se aplica a todo mundo. Todo mundo. Todo mundo está sujeito à nova lei. Só que, imagina só que você está no meio da partida de um jogo de futebol, e aí é como se as regras mudassem no meio do jogo, né? Já estão valendo para aquele jogo. Só que tem algumas pessoas que já construíram todo um projeto de vida, um plano, um planejamento para se aposentar com aquela idade, com aquele tempo, né? Vejo que a principal mudança, assim, em termos de... para conseguir a aposentadoria, ocorreu em 98. Em 98 não havia uma idade mínima para se aposentar. Havia só tempo de serviço na época. Então, uma mulher podia ter uma aposentadoria proporcional com 25 anos de serviço, sem idade mínima, um homem podia conseguir com 30 anos. Se ingressou novo no serviço público, uma mulher que tenha ingressado com 20 anos no serviço público, 25 anos depois, ela poderia se aposentar com 45 anos de idade. A lei mudou, a Constituição mudou em 98 para exigir 55, 10 anos a mais. Imagina que às vezes já estava com um projeto de vida já construído para aquele período. Então, para tutelar, proteger essas situações, foram criadas regras de transição. A lei nova se aplica, sim, mas há algumas medidas para tornar essa surpresa menos impactante na vida da pessoa. São as regras de transição. Quanto mais perto da pessoa se aposentar, essas regras de transição fazem mais efeito. Se ela tiver acabado de ingressar no serviço público, as regras de transição têm um efeito menor. Então, basicamente, é assim. Então, não tenha, ah, quando já está há muito tempo ou menos tempo. O efeito vai ser maior quanto mais perto ela tiver de se aposentar. E você protege mais aquela pessoa. Quer dizer, na verdade, a gente pode considerar que é assim, é um olhar para a pessoa, né? Um olhar para o indivíduo e em que ponto que ele está, isso vai ser considerado, vai ser olhado, caso a caso, dentro de um escopo geral, mas vai ser olhado e levado em consideração para uma decisão final, né? Então, faz sentido. Interessante porque a gente sempre fica achando, e agora fala-se muito aqui no Brasil, né? Essa mudança de tempo. E você foi um defensor forte aí, né? Dessa história da necessidade até de haver mesmo, olhar para a mudança de tempo, do tempo de serviço, do tempo de contribuição, essa coisa toda. E eu estava ouvindo uma notícia de que nos países mais desenvolvidos, aí, Alemanha, quando a gente estava falando, né, Estados Unidos, a idade já é superior à nossa aqui, né, no Brasil. Eles já mexeram nisso, já se anteciparam. Agora, eu estou falando no geral, não estou falando de servidor público, não, no geral, mas só para chamar a atenção para que coisas que, às vezes, a gente já se acostumou, mas tem muita restrição à mudança, eu fico bem, assim, direcionada a considerar a necessidade, porque, se o tempo de vida das pessoas está maior, é necessário, né, está mais longo, é necessário que algumas coisas sejam revistas para dar conta dessa história toda, né? Parece que necessariamente. Eu já falo. E a gente tinha que enxergar como um sistema previdenciário e não ele particionado, porque quando você cria o sistema de previdência do militar, o sistema de previdência do judiciário, do executivo, o regime geral de previdência social, são todos micro, quer dizer, macro sistemas de previdência social dentro de um sistema hiper. E eu entendo, na minha humilde visão, de que você deveria ter um único sistema de previdência social, claro, que determinadas categorias vão sofrer mais do que outras, por exemplo, um médico que atende direto num hospital público, ele está mais suscetível a pegar doenças, etc., e tal, do que outras categorias. Você criaria ou algum tipo de seguro a mais, um militar, por exemplo, um policial militar, que toda hora está trocando tiro, infelizmente, né? Então, ele tem que ter uma regra diferenciada, mas não que isso seja um sistema à parte. E aí você pode chegar e dizer, olha, o teto da previdência social do regime geral, que hoje é 5,60 e pouco, ele poderia ser 10 salários mínimos, por exemplo, não sei, daí tem que fazer cálculo atorial, são cálculos complexos, por causa da massa de trabalhadores, de contribuintes, né? colocar o Estado brasileiro contribuindo, que a maioria deles não contribui, e por aí vai. Então, são discussões que a gente tem que ter, mas não pode deixar na mão do governante, eu volto a dizer, essa discussão tem que partir da sociedade civil organizada. As igrejas têm que participar desse debate, as associações, os sindicatos, enfim, toda a sociedade tem que discutir previdência social, porque ela, de tempos em tempos, ela tem que ser revista. Você não pode chegar na beira do abismo, agora ela vai quebrar, não vou pagar ninguém, e agora a gente vai ter que discutir a reforma. Não, nós temos hoje, querendo ou não, ainda uma massa de trabalhadores e de brasileiros ainda em idade ativa, o que os países da Europa não têm mais, porque não está nascendo mais gente, o Japão também. São pessoas idosas e essa massa de trabalhadores, nós ainda não atingimos esse ápice aqui. Sabemos que em 2030, se não me falha a memória, nós vamos ter em torno de 18% a 20% de brasileiros com mais de 60 anos de idade, o que já é um impacto. Verdade, verdade. 20% é um quinto da população. E tem que considerar que quem vai deixar de receber é uma população que já não tem mais muita alternativa, né? De busca de recurso, de força de trabalho. Agora ela depende disso para sobreviver. Então, é uma loucura, né? É algo que tem que ser realmente cuidado e pensado. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar paradinha e volto. E eu queria, assim, tentar detalhar com vocês, porque isso é uma demanda aqui, quem é efetivamente considerado funcionário público, né? A gente tem, pessoal, funcionário público contratado, concursado, cargo de confiança. Quem, na verdade, se enquadra nessa regra, dado que a gente está falando aqui, da aposentadoria desse servidor público, né? Acho que é o primeiro passo para a gente poder caminhar com outras questões. Tá legal? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje aqui, conversando com você sobre a aposentadoria de servidores públicos, um assunto complexo até para juristas especialistas aí nessa área de previdência, né? Como a gente vê uma pergunta, parece que leva a outra, leva a outra, leva a outra. Mas vamos primeiro nessa aqui. Quem é considerado servidor público, prefeito do que a gente está falando aqui, que se enquadra nessa, posso dizer, aposentadoria para servidor público? Para quem a gente está falando? De quem a gente está falando? Desde 98, só para servidor que é titular de cargo efetivo. Então, o que tem só cargo em comissão, não. Empregados públicos também, de estatais, não. Só quem tem cargo efetivo, que está inserido no regime próprio de previdência. Cargo efetivo significa concursado? Tem que ser concursado e... E não seletista, porque senão ela não... É, não é o seletista e também não é o comissionado. Perfeito, perfeito. Quer dizer, isso restringe muito, porque quando a gente pensa hoje, né? Hoje a gente vê, uma das coisas que a gente sabe é que a máquina pública, ela explodiu em termos de funcionários, né? De gente, dessa coisa toda, mas a gente vê também, tem muito cargo... Ainda tem pouco funcionário público. Porque é, porque se a gente considerar os países repúblicas, você, para ter uma máquina pública funcionando, você tem de 5 a 10% da população servidores públicos. Então, se temos 208 milhões de habitantes, você deveria ter 20 milhões de servidores públicos. Nós não tínhamos 10. Todos os... Eu acho, Fernando, que eu tenho que fazer um programa inteiro sobre isso, para a gente chegar, assim, entrar no médico. Não, é, é, numa boa, do que você está falando, sempre que a gente vai pensar assim, por exemplo, segurança pública, a gente vê que hoje a gente não tem número suficiente de servidores públicos, né? Na segurança adequados para prestar uma segurança decente para o nosso país. Quando a gente pensa na saúde, não tem. Quando a gente pensa na educação, não tem. Isso é verdade, né? A gente não sabe muito bem, portanto, onde é que está esse volume que explode o orçamento, que faz, que acontece, a desigualdade que tem em termos disso, né? Mas a gente sabe que isso tem explodido os custos do governo. Ah, aí a gestão. É, está certo. Então, a gente não vai entrar no mérito disso, não, porque senão não sai dessa areia movediça aí, né? Falou bem, areia movediça. Então, a gente está falando do grupo de pessoas que são efetivos, etc., né? Que prestaram concurso e tal. Então, a pergunta seguinte fica assim, como é que funciona para esses outros que não são, que estão na máquina pública, mas na verdade eles não são concursados, eles estão na previdência normal, na previdência... Isso, eles ficam no regime geral de previdência social, do NSS. Isso, no geral. E aí as regras são mais fáceis de se obter a aposentadoria hoje em dia, pelo regime geral, do que pelo regime próprio dos servidores. Veja só, um servidor público, para ter aposentadoria voluntária, se for homem, ele precisa ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. As duas coisas, além de 10 anos no serviço público e 5 no cargo. A mulher, 5 anos menos que isso. No regime geral, basta ter uma coisa ou outra, ou idade ou tempo de contribuição. Então, não tem idade mínima no regime geral. Não tem idade mínima? No regime geral, não. Você pode se aposentar só por tempo de contribuição, com qualquer idade. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para fazê-la agora, porque vai fazer mais sentido. É, por exemplo, uma pessoa que toma posse num cargo público, e ela já tenha 60 anos, por exemplo, 60 anos de idade, e que ela tem condições de se aposentar com valor integral no cargo, aposentadoria compulsória. Teria ou não teria? Depende. Quando ela tiver 70 anos de idade, ela... Vai ter 10 no serviço público. 10 no serviço público. 5 no cargo. 5 no cargo. Mas não vai ter os 35 de contribuição. Como que fica? Ela vai ter que chamar o período do regime geral para dentro do regime próprio para ver se faz os 35. Exatamente. Pode misturar? Ela pode trazer o tempo. Ela pode trazer o tempo dela. É o que acontece com a maior parte dos servidores públicos, né? Eles ingressam no serviço público, mas antes eles trabalharam lá no regime geral, contribuíam para o regime geral. Então, quando eles vêm se aposentar aqui, eles vão lá e buscam o tempo para completar o tempo de contribuição deles, para aumentar a sua média, né? É comum isso. Aí, para responder essa pergunta, precisaria saber se a pessoa está trazendo tempo ou não, né? É, o importante é considerar isso, né? Quer dizer, o que acontece é que ela vai somar com o tempo de serviço que ela tiver no regime geral. Se ela não trabalhou antes e, de repente, está entrando aí pela janela num tempo... Vamos lá. Está entrando nesse tempo, ela vai ter dificuldade de se aposentar. E ela se pode... Não, ela vai ter que se aposentar na expulsória, mas aí o cálculo vai ficar... Dez anos dentro de 35. Quem está entrando hoje... Ela não leva salário integral. Ela não vai levar de jeito nenhum. Se ela está entrando hoje no serviço público, ela não leva uma aposentadoria calculada com base na última remuneração dela. Hipótese alguma. Eu acho que existe um certo mito sobre essa história do salário integral de servidores públicos, né? Porque, assim, o que fica na cabeça de todo mundo é que o servidor público, ele sempre trabalha um pouquinho e se aposenta com salário integral e vai embora, está numa boa. A gente está vendo que a coisa não é bem assim. Já foi. Já foi. Já foi. Eu diria que a aposentadoria do servidor público, ao longo do tempo, ela foi adequadamente ajustada. E nós tivemos aí algumas alterações que foram necessárias, importantes, mas o que se tem hoje é ainda os resquícios do passado, né? Então, as pessoas que, naquele meio do caminho, ainda podem usar as regras de transição que são justas, mas quem está ingressando hoje no serviço público já tem um sistema absolutamente com equilíbrio atuarial, e, enfim, sem aqueles benefícios desproporcionais do passado. Acredito, se me permite, acredito até que o marco tenha sido 2003, né? Com a emenda constitucional 41 de 2003. Então, os ingressantes no serviço público, depois dessa data, eles começam a se aproximar muito lá do regime geral. Eles não mais saem com a aposentadoria lá, com aqueles valores astronômicos. Eles saem, sim, com o cálculo, né? A média das 80 maiores contribuições de julho de 94 para cá, em todas as regras, né? Como é lá no regime geral. Então, isso vem aproximando lá, né? Vem desmistificando essa situação aí do servidor público. E agora, e recentemente, não vou falar agora, mas recentemente, estão acontecendo as perdovências complementares, né? Nos estados, tem lá na União, que também teta o servidor, nesses RPPS, tetam eles, os que ingressaram depois das datas da... Vou citar o exemplo do Estado do Rio, né? Depois de 2013. O servidor que entrou depois de 2013. Então, ele já sofreu aquela questão da emenda constitucional 41 de 2003, ou seja, já se aposenta com a média das 80 maiores contribuições. E ainda, caso ele tenha uma carreira que seja maior que o teto do regime geral, ele só vai se aposentar nesse RPPS até o teto do regime geral, que hoje é 5.190, para arredondar aqui. Acima disso, ele ainda teria que fazer uma presidência complementar, que nem é obrigatória, é facultativa para ele. Então, assim, veja como que ele chegou perto lá do regime geral, como o Fábio bem falou aqui. Verdade, verdade. Tem uma pergunta de telespectador que é assim. O funcionário público, você já disse, as gratificações, elas não fazem parte, né? Totalmente. Elas não vão contar... Totalmente, não. Totalmente, não. E depende da carreira. Existem carreiras que incorporam a metade, outras carreiras 40%, outras 80%. Aí, o sindicato é que negociou isso. É o sindicato mais forte, o sindicato menos forte. Mas a média leva metade da gratificação. A sua grande maioria é isso, não é isso? É. A questão das gratificações... É, até que medida elas se incorporam ou não se incorporam, né? Para a questão da aposentadoria. E se elas forem cortadas, o telespectador quer saber se ele pode procurar a justiça. Pode procurar você para resolver o problema. Procurar a justiça, pode procurar sempre. Às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, né? Mas o acesso à justiça é sempre livre. O que acontece é o seguinte, no passado, as regras eram... A aposentadoria é calculada com integralidade, base na última remuneração. A base era a última remuneração. E reajustadas com paridade. Significava que quando aumentava o servidor da ativa, levava junto o inativo. Todo aumento que dava para o servidor da ativa ia junto para o inativo. Muitas aposentadorias e pensões de hoje ainda têm a paridade. Por conta tanto do direito adquirido quanto as regras de transição. Para tentar fugir da paridade, o que o governo fazia muito era dar gratificações por desempenho de atividade. Qual era a lógica do governo? Se eu for pagar uma gratificação pelo desempenho de uma atividade, aquele que já está aposentado não tem direito à gratificação. Faz sentido. O que os tribunais decidem sobre isso é que se for uma gratificação genérica, uma gratificação que é concedida para todas as pessoas daquela categoria, na verdade isso é um aumento disfarçado de gratificação e por isso vai impactar sim as aposentadorias. Agora, se for uma gratificação que realmente tem uma avaliação do desempenho individual, verifica se cumpriu as metas, os horários, os prazos, aí essa é uma gratificação individual e por conta disso o aposentado não tem direito a levar essa gratificação. Agora, ao longo da vida da pessoa em atividade, algumas carreiras, na federal já muito menos, ainda prevêem que aquele valor vai sendo incorporado à própria remuneração dele e aí quando ele se aposenta, quem tem direito à integralidade vai levar aquela gratificação. Isso vai depender da legislação de cada gratificação em relação a cada servidor. É complexo. É complexo, é complexo, né? É complexo. Então, a gente está falando que o servidor público é aquele, é considerado e está nesse rol, aquele que é vinculado, né? O serviço público fez concurso, essa questão toda. E ainda assim, a gente vai ter regras diferenciadas se ele é do executivo, do legislativo ou do judiciário. E muda também se ele é estadual, federal ou municipal? Isso, muda. Muda? Porque é outro regime próprio de Previdência, é outra legislação, acompanha ou não a Constituição. Então, ele não pode ferir, né? Mas, olha, acompanha ou não a Constituição. Quais são as principais mudanças? Dá para dar um destaque, assim, ou é muita coisa, mas quais são as principais diferenças entre os três poderes e os três, como a gente chama, níveis, né? Estadual, federal ou estadual ou municipal? Eu chamo de primo pobre o poder executivo. O legislativo e o judiciário têm um salário, um vencimento maior do que o do executivo. Acho, talvez, porque o executivo também tem uma quantidade de servidores. Mas é o tamanho do vencimento ou a regra de aposentadoria? As duas coisas. As duas coisas. Normalmente, o vencimento no executivo é baixo, vamos dizer assim, mil reais, pouco acima do salário mínimo. Aí, gratificação um, gratificação dois, gratificação três, porque aí cada lei é um número de gratificação, aí ele some isso tudo, ele acaba recebendo, ah, eu estou recebendo 10 mil por mês, lendo engana. Nove mil é gratificação. Quando você se aposentar, se for levar só a metade, ele vai levar só quatro mil e quinhentos, porque nove mil é vencimento, nove mil é gratificação. Ele pega quatro mil e quinhentos e soma com mil, ele sai com cinco e quinhentos. Aí, tira aí o vale de transporte, vale de refeição e o tempo de serviço, né? De contribuição. Mas existe um núcleo de regras que essas regras são iguais para todos. Na verdade, as principais regras são iguais para todos, né? Tanto dos servidores da União, do Estado, municípios, quanto o Executivo Federal, Executivo, Judiciário e Legislativo. Eu diria que as regras de aposentadorias e de pensão são iguais para todos, todos. O que vai ter diferença realmente são as regras que determinam a remuneração do servidor da ativa e o reflexo disso na aposentadoria. E aí, de fato, há diferenças entre Estados, municípios, com outros benefícios que seriam benefícios secundários, como, por exemplo, a forma de se estabelecer aqui um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença, que alguns regimes têm como auxílio-doença, outros têm como a licença do servidor. Mas as regras centrais são iguais. A tentativa da Constituição, a partir das reformas, foi realmente estabelecer uma uniformidade de tratamento para todos os servidores com cargo efetivo. Essa foi uma busca da Constituição. É porque é muito complicado, né? Essas diferençazinhas para tudo, quando era muito detalhe para um, isso acaba causando confusão mesmo. Vira um enigma aí. Aquela história, né, Fernando, que você sempre fala. Está aqui, tem uma aposentadoria, está aqui, tem outra mulher, então, a vantagem aí de, né, até quatro, não sei o quê. Uns querem equiparar a mulher ao homem, eu ainda acho que a mulher, mesmo que vive 20% a mais do que o homem, eu ainda acho que ela, com dupla ou tripla jornada, às vezes quádrupla jornada, ela deveria se aposentar como está agora, 60 mulheres, 65 homens. Pode avançar um pouco mais, 62 mulheres, 67 homens. Em vários países da Europa já acontece isso, né? E outros já igualaram, 65, 65, e Estados Unidos está 67, os dois, Japão, se não me falha a memória, 65, 65, e vai por aí afora, porque é muito regime de previdência. É, é, muito regime de previdência, né? Muita diferença mesmo. O que você acha dessa questão de igualar homens e mulheres? É, eu, a partir da mesma opinião que o Fernando aqui, eu acho que ainda há aquela dupla, eu ainda peso para aquela questão da dupla jornada de trabalho, eu acho que isso ainda onera um pouco a vida da mulher. É, mas tem o contra-argumento, né? Então, a verdade é que tem que escolher um lado. Tem contra-argumentos, que, olha, a expectativa de vida da mulher realmente é maior, normalmente quando se fala de pensão, elas são a maior parte das beneficiárias, né? Isso justifica até o homem contribuir mais que a mulher, porque normalmente é o homem que deixa a pensão para a mulher, né? Na qualidade de viúva, companheira. Então, tem argumentos para todos os lados. Eu partilho até da opinião do Fernando, até porque a gente olha o mundo, né? O mundo tem ido nessa direção, mas é uma opinião minha. É impressionante, porque é impressionante e é bacana ao mesmo tempo, porque a gente vê que o mundo, ele é muito dinâmico, né? As coisas mudam, as vontades mudam, as tendências mudam. Essa questão da gente dizer a ida mais efetiva da mulher para o mercado de trabalho, essa questão de que quem deixa a pensão mais é o homem para a mulher, são mudanças, né? Que elas estão aí no mundo, estão aí no Brasil, porque as mulheres já deixam pensão também e a lei permite... Você acredita, Celeste, que vários processos de benefício no INSS, o homem não dá entrada porque acha que só quem tinha direito era mulher? É, exato. Eu acredito. Não acontece isso? Eu acredito, né? Porque são coisas... Que antigamente era assim. É, exato. Porque são coisas culturais que estão aí e que vêm mudando, né? Às vezes por jurisprudência, às vezes por mexida mesmo na legislação, mas que é uma necessidade, né? De um olhar da sociedade como um todo. E aí eu tenho mesmo que concordar com você, Fernando, de que essa sociedade, ela precisa se mexer, ela precisa requerer, ela precisa dizer o que quer, precisa participar para que não fique só por conta dos políticos, dos governantes. Porque a gente não pode negar toda campanha política, a gente vê as mesmas coisas, né? Prioridade em termos dos discursos. Saúde, educação, segurança, são os best-sellers, né? São os principais aí que estão em linha de... ponta de campanha política. E quando a gente olha para a realidade do nosso país, quais são as piores coisas que a gente tem no nosso país? Saúde, educação, né? E segurança pública, né? A gente vê que é um desespero. E não se discute previdência social mais amplo do que somente aposentadorias e pensões nas escolas. É verdade. Isso deveria ser matéria de, digamos, do ensino médio em diante. Obrigatória. Eu acho que, inclusive, se fosse matéria do ensino médio em diante, ajudaria todo mundo a ter um entendimento melhor e se engajar mais nesse processo de contribuição. porque eu percebo que muitas vezes, na grande maioria das vezes, jovens e adultos, acho que isso é um assunto para idoso. É para o pessoal, né? Eu já ouvi muita gente dizendo, não, não vou contribuir, não. Só vou pensar em INSS quando eu estiver mais velho. Falei, cara, para com isso. Você tem que pensar agora. É agora que você tem que pensar para quando você envelhecer, você está aí respaldado. Eu acho que falta muita informação, falta realmente muito conhecimento a respeito disso, né? De novo, já preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e volto. O que é, na verdade, essa história de aposentadoria especial? Vai ser a primeira pergunta no nosso retorno. Tá legal? Vamos lá. A gente tem conversado aqui sobre aposentadoria para chamar a sua atenção para esse tema, por mais jovenzinho que você seja, né? Porque é agora que você tem que começar a pensar nesse assunto. Mas hoje a gente está focando um pouco mais na questão de aposentadoria de servidores públicos. Um sistema que ainda é muito complexo, muito desconhecido e que traz um monte de mitos aí. Tanto para os servidores públicos quanto para os privados, né? Que muitas vezes acham que tem distorções assim muito grandes. Mas os nossos especialistas nos informam aqui que esse negócio já está caminhando aí para uma convergência, né? Se buscando uma similaridade de forma que valha o mesmo sistema, as regras básicas desse mesmo sistema para todo mundo. Parece justo, né? Parece justo. E aí a gente vai olhar especificidades. Vamos lá. O que é essa chamada aposentadoria especial? Quando ele, esse trabalhador, ele está sob condições que vão químicos, físicos ou biológicos, que vão diminuir a vida útil dele, aqui a vida terrena, né? Então, vamos dizer, a pessoa que trabalha num laboratório de análise clínica, ela está mais sujeita a se furar com uma agulha, se contaminar, né? O sujeito que trabalha em mina de carvão, num subsolo a mais de 30 metros de profundidade, com menos de 20% de oxigênio, ele vai... Olha só, menos de 20% de oxigênio a mais de 30 metros de profundidade. Esse trabalhador, a qualquer momento, ele vai... pode morrer. Então, ele se aposenta com 15 anos de contribuição. Isso no regime geral. Porque no regime próprio, que é o do servidor público, a União, o Estado e o Município não colocam um trabalhador para trabalhar lá no subsolo. Ah, não é? Ela não tem. Nem o pessoal da Petrobras. Mas aí é Sociedade de Economia Mística, é CLT, aí é regime geral. Veja que a regra na Previdência é o tratamento igual para todo mundo. É determinação da Constituição. Então, é proibido ter tratamento diferente nos critérios de concessão de aposentadoria. Só tem para os servidores públicos três exceções. As atividades que prejudicam a saúde ou a integridade física, as atividades perigosas e as pessoas com deficiência. Então, são três possibilidades de aposentadoria especial para os servidores públicos. No regime geral, são duas só. Atividades prejudiciais à saúde, integridade física e pessoas com deficiência. Mas aí tem uma coisa curiosa, né? Porque no INSS, essa aposentadoria existe desde 1960. Já estava na lei, depois que foi para a Constituição. Nos servidores públicos, isso foi para a Constituição, mas até hoje não tem lei tratando disso. Você tem só para os policiais, que tem lei tratando de aposentadoria especial. E aí, por força de decisões judiciais, já do Supremo Tribunal Federal, vem sendo garantido aos servidores públicos o direito a se aposentar da mesma forma que, por exemplo, médicos se aposentam no INSS. Mas aí foi necessário ir ao judiciário para que pudesse, então, obrigar o serviço público, a administração pública a garantir essa aposentadoria especial. Uma pessoa que ela é aposentada por invalidez, essa aposentadoria, isso pode reverter? Essa aposentadoria por invalidez, ela pode acabar e essa pessoa pode retornar ao trabalho normal e depois voltar a se aposentar? Pode, pode. Ela faz a perícia médica. No caso do regime geral que é o INSS, ela vai à perícia médica, diz que já está recuperada e volta. Se ela já tiver atingida a idade, pode converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. E aí ela vai para o mercado de trabalho de novo. O que não pode é ela estar como invalidez e depois aparece renda. Aí é fraude. É análogo assim ao regime próprio. É uma pessoa, se ela está parada, está aposentada... Se está em invalidez... Por invalidez... Invalidez é tudo, não é incapacidade. Tem a doença, incapacidade e a invalidez. São três variáveis que são separadas. Quando é invalidez, a pessoa está inválida mesmo para o trabalho, qualquer tipo de trabalho. Aí não consegue fazer nada. Qualquer tipo. Quando é uma incapacidade, é aquele caso que... E pode estar incapaz para um trabalho, mas para outro não. Exatamente. Isso, aí pode, mas inválido é inválido. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, qual o recado que vocês podem deixar aqui hoje para servidores públicos no sentido de que... Quais são os pontos de atenção que eles devem ter com esses aspectos de aposentadoria? Pessoal, que Rio de Janeiro tem um caos aí, Danado? Qual é a tua recomendação para os servidores públicos? Que ponto de atenção eles devem ter? É, primeiro, ele tem que ter esperança, né? Porque realmente a situação do Estado do Rio está bem difícil. O pessoal está muito... As pessoas estão muito desanimadas com a questão financeira do Estado do Rio. Mas o que eu acho que elas têm que fazer? Se preocupar com a aposentadoria, pensar nas suas regras, se programar para se aposentar. Isso, para mim, é fundamental. A pessoa está se preparando para a aposentadoria. E como é que elas se preparam? E volta a dizer, educação previdenciária, tinha que ir desde a base. O seu pai e a sua mãe têm que lhe dizer desde criança, olha, vamos economizar, isso é previdência. Olha, cuidado, não se machuque tanto e tal, porque eu acho que é praticamente impossível você ver um ser humano que não tenha se machucado ao longo da sua existência. E tudo isso tem a ver com previdência social. É muito comum as pessoas não saberem nem as regras que vão sair. Então, eu acho que elas têm que conhecer pelo menos as regras que elas têm direito a sair, a regra que ela vai sair, que ela pode vir a sair, e saber se aquela remuneração atende às necessidades dela. Ela tem que entender que lá, no ato da geribilidade dela, no ato da sua aposentadoria, o custo com saúde, por exemplo, dela aumenta. O custo com lazer dela aumenta, uma vez que ela tem mais tempo livre. Então, ela tem que ver com quanto eu vou me aposentar, vou me aposentar com isso. Olha, eu tenho direito a fazer a previdência complementar, se for por causa dos novos ingressantes agora? Pô, será que não é a hora de fazer? Ou se esperar, como você citou muito bem, a pessoa espera estar lá na frente, quando já não tem mais muito recurso para se mexer, e falar, ah, não, esse valor aqui que eu vou me aposentar não é o suficiente para mim. Acho que a hora é agora. A aposentadoria é um fenômeno que atinge a vida da pessoa como um todo. e ela vem para ser um benefício e não um malefício para a pessoa. Então, tem algumas preparações que são necessárias. Ou se preparar para o momento da aposentadoria é importante. E não é algo que se faça também de última hora. Ou seja, ir construindo o que se pretende fazer após a aposentadoria é fundamental. É um movimento que eu diria que a gente não pode mais pensar em aposentadoria como o velho conceito de se recolher aos aposentos e ir lá ficar. Hoje em dia, não é isso. A aposentadoria garante uma oportunidade de novos empreendimentos, de novos momentos, novas vivências para a pessoa. E dentro da preparação da aposentadoria, é claro que o aspecto financeiro assume um caráter muito importante. Então, de fato, conhecer as regras desde logo e se preparando e programando para isso é tão importante. Tão importante, acho que pode ser uma informação útil, tem disponível na internet uma calculadora do momento para o servidor público se aposentar. Ele lança ali todas as informações e a partir dali ele já sabe o momento que vai se aposentar por todas as regras. Isso que a gente está vendo que é tão complexo, tão complicado, ele pode lançar ali todos os dados da sua vida e já sai com o momento certinho dele se aposentar de acordo com as regras. Isso tem, inclusive, para os telespectadores, deixar disponível, desenvolver essa calculadora é livre, é de livre acesso para qualquer servidor público. É uma simuladora, né? É uma simuladora, isso. Está no site de um instituto chamado Instituto Latino-Americano de Direito Social. É livre acesso a qualquer pessoa. Bacana. E eu acho que é importante isso, né? Chegar lá, fazer essa simulação, ver como é que está a situação. E se você pode contribuir um pouco mais, fazer a previdência privada, né? Complementando aí essa regra ou esse valor que você vai usar lá na aposentadoria, isso é fundamental. A gente sabe que a gente está falando de um assunto difícil, né? Com salários espremidos, com valores mais baixos de remuneração. Muitas vezes você já não tem de onde tirar valores para poder pensar em aposentadoria. Mas a chamada de atenção aqui é que vale a pena, vale a pena a gente pensar nisso e não considerar que isso é um assunto para ser descartado, né? Isso, de jeito nenhum. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o último intervalo e eu ainda quero voltar com a, mesmo que seja uma última pergunta, mas para vocês que é o seguinte, na previdência, eu sempre me enrolo com isso, né? Comum, como é que a gente chama? Regime geral. Regime geral. Regime geral de previdência. Eu estava vendo que tem uma regra assim, né? Você pode contribuir para o regime geral de previdência, começando lá, com valores, tem valores que você contribui que eles não contam para tempo de serviço. Um autônomo, por exemplo, você contribui e não conta. Que negócio é esse? Como assim? Como assim valor que não contribui para tempo de serviço? Aí, a partir de um salário mínimo, você vai contribuir e aí sim pode valer para tempo de serviço. Que negócio é esse? Para que a gente vai? Eu sei que previdência social não é só aposentadoria, mas para que os outros valores? Depois do intervalo, vocês me respondem essa, tá? Vamos lá. Isso aí, gente. Nosso tempinho final aqui, falando sobre aposentadoria de servidores públicos, mas fugindo um pouquinho desse tema, quem me responde essa história daí, esses valores que você, você pode contribuir para o INSS no regime geral, sem que isso conte para tempo corrigindo, tempo de? Contribuição. Contribuição. É, para você colocar essas pessoas para dentro do sistema de previdência social, vamos dizer um camelô, que na realidade é um contribuinte individual, né? É um segurado obrigatório. Agora ele não se filia, depois ele se filia à tarde. Então ele tem os 5%, que seria o microempreendedor individual, 11% que é o... e os 20% que é o contribuinte individual. Quando você paga 20% do salário mínimo até o teto, que é 5.190 arredondando, ele aposenta tanto por tempo de contribuição quanto por idade. Se ele estiver pagando sobre alíquota de 11% ou de 5% como microempreendedor individual, por exemplo, ele só se aposenta por um salário mínimo e por idade. Se ele quiser pegar a mordomia, digamos, entre aspas, de tempo de contribuição, ele tem que fazer a complementação até os 20%. Perfeito. Mordomia. Só o Fernando pode chamar de mordomia. É porque quem está do outro lado tem que entender que há uma diferença, senão ele mistura tudo na cabeça. É, olha, eu gosto muito de estudar essa matéria, mas, por exemplo, isso me surpreendeu. Ela não tinha prestado atenção esse detalhe de que, na verdade, o contribuinte individual, e que a gente pode estar falando aqui de uma grande população, né? Uma massa de trabalhadores. Inclusive, quando a gente está falando de trabalhadores mesmo no regime público aí, de serviço público, né? Tem essa diferença aí que a gente fica dizendo, ah, não, não, vou contribuir com 5%. Besteira, besteira, né? Depende. Pode ser, pode ser que, depende da idade, da expectativa de vida, ele vai por aí, né? É verdade, é verdade, é verdade. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Seu recado final para o nosso telespectador. A aposentadoria, a previdência, de uma forma geral, pode ser um assunto chato, né? Mas é necessário, e a gente precisa cuidar disso, assim como a gente cuida de diversos outros aspectos da vida, a gente precisa cuidar também do que vai acontecer com o nosso futuro. Então, ser previdente não é deixar para se preocupar com isso apenas no momento em que a gente vai se aposentar, mas desde logo. Então, o recado que tem é esse, vamos desde já começar a se preocupar com o que vai acontecer com a gente daqui a alguns anos. Previdência é ser previdente com o seu futuro, é cuidar do futuro, né? Uma boa. Não poderia ter falado melhor. É o mestre, né? É o mestre. Estude desde cedo, procure praticar a atividade laborativa que você goste, nem sempre a gente consegue, mas é por aí, porque aí você vai ter uma saúde mental, uma saúde física, que você está fazendo o que você gosta. E estude sempre, fique antenado, cabeça para cima, né? Antenado com as regras da Previdência Social, porque elas não são eternas, elas vão mudar de tempos em tempos. Isso aí, tem que ficar ligado. E você precisa saber onde você está no tempo e no espaço. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Pela colaboração de vocês. E olha, se você tiver dúvidas, os e-mails que a gente coloca aí, você pode mandar pergunta para eles, que eles respondem, viu? Eles respondem. Isso é o favor especial, que além de estar aqui, mesmo fora daqui, eles respondem. Muitíssimo obrigada pela sua presença também, participação conosco no Cabeça para Cima de hoje. E deixo vocês com a Daiane Alves, que canta para a gente ainda, nesse finalzinho de programa. Tá bom? Obrigada. Paz. Não tem mais, meu filho, não tem mais, olhando tudo o que está acontecendo com você. Muitos dizem que o seu tempo acabou, que você não é mais o mesmo. Muitos dizem que a sua hora já passou, mas isso não é verdade. Você lenta tudo o que ele já te prometeu. Eu nunca vi que eu te desamparar o filho seu. Quando ele ordena a terra, treme o mundo, para porque ele é Deus. Quando ele quer, o morto levanta. Quando ele quer, para ali, descoando. E quando ele quer, ninguém pode impedir. É Deus que diz, a hora certa da porta se abrir. E quando ele quer, ele faz. Onde do céu e a terra obedece. Expulsa Satanás. Doenças desaparecem. É, tem que ter, também. É, tem que ter, senão fica muito doido.